Em Teto Cine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Natasha Ginsky, uma jovem atormentada por uma terrível maldição. A Marca da Pantera com Malcolm McDowell, ligue 0800-708-1011. Ou para ver Cat Bates, Jennifer Jason Leigh, mãe e filha escondendo um segredo capaz de destruir suas vidas. Eclipse Total, ligue 0800-708-1011. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô em Teto Cine.